Brevemente o amanhecer chegará Aproveitemos a paz da noite Estando aqui Nada mais é preciso Um sonho quer fazer voar O sol irá confortar A lua vai acalmar Contigo nos meus braços Fico a embalar-te O mundo é tua nova casa Eu estou ao teu lado Não importa onde estás O meu coração irá sempre amar-te Estou a desistir De tudo o que eu sou Estou a pegar no que é meu Vais ver que o mundo Irá retribuir Sempre serei eu a tua guia O sol irá confortar A lua vai acalmar Contigo nos meus braços Fico a embalar-te O mundo é tua nova casa Eu estou ao teu lado Não importa onde estás O meu coração irá sempre amar-te 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 O sol irá comfortar O meu coração irá sempre amar-te A lua vai acalmar-te Contigo nos meus braços Fico a embalar-te O mundo é tua nova casa Eu estou ao teu lado Não importa onde estás O meu coração irá sempre amar-te